Em toda comissão parlamentar de inquérito, é inevitável a presença de políticos que já chegam para a abertura dos trabalhos com posições definidas. Alguns são aliados incondicionais do alvo das investigações. Outros são opositores irredutíveis. Todos podem votar como quiserem, mas nenhum deles deve ser o presidente ou o relator da CPI. Ambos os cargos precisam ser reservados a parlamentares que saibam agir com independência e honestidade. Esses dois pré-requisitos desaconselham a escolha de Renan Calheiros para o posto de relator da CPI do Senado, que vai apurar possíveis irregularidades cometidas pelo presidente da República no combate à pandemia de coronavírus. Se é insensato entregar a feitura do relatório final ao antagonista do principal investigado, beira o absurdo a escolha de um relator que é réu num processo e objeto de quase 20 inquéritos que tramitam no Supremo Tribunal Federal. Um relator da CPI de tamanha importância não pode ter um prontuário bem maior que a folha de serviços prestados à nação.